Não. O quê? Eu me recuso a cair na sua provocação. Então eu vou sair por cima e ir embora daqui. Porque eu sou uma dor. Como é que é? Você acha que é melhor do que eu? Não é, não! Patinete patético! Agora chega! Você vai sentir a bala de canhal! Sabia que não ia resistir! Você tá pronto pro veloz? Eu vou fazer você pagar por todo mundo que curte patinete! Agora sim é o mané de começo! Esse é o fim da linha! Ah, Kevin, soco? Com o veloz? Cala a boca, Tênis-o! Eu tô achando que você precisa de uma lição. Regra número um. Use as suas forças. Vai logo! E avante! Isso foi por toda galera que curte patinete. Ah, é? Mas eu tô só começando. Tá na hora de mostrar a minha técnica suprema! Ah! Cuidado! Ben! Ben! É isso aí, vovô! Arrebentou! Ben! Socorro! Eu te dou uma mão, vovô! Eu preciso! Obrigado, Ben! É isso aí, vovô! Manda ver! Ah, que ocuro! Aí! Eu não acabei ainda não! Se liga nisso aqui! Ah, porcaria! Onde ele foi? Qual é o problema, mané? Tá encerrando em passado? Deixa eu te ajudar bem direito! Olha só pra ele! Parece que você se deu mal no final! Levanta, amador! Ou fica aí e aceita que você nunca vai ser legal que nem eu! Eu carreguei hoje de manhã! A cara que você fez foi ótima! Cala a boca, seu amador! Até parece, Kevin! Ah, é? Pelo menos eu não descarreguei primeiro que nem você, seu... Fragote! Esse comportamento mal criado não será tolerado. Crianças baderneiras precisam aprender a ter motos! Por favor! Alguém me ajuda aqui! Por favor! Isso não vai dar certo! Deixa eu ver! Vento, ideal! Ângulo e trajetória, perfeitos! Vambora! Bebê! Por que tem um bebê na pista? Ah, alguém aí perdeu um bebê? Aí, manhã! Manobra sinistra! Muito sinistra! Uou! Deixa eu achar um lugar seguro pra você! Depois eu vou descobrir o que tá acontecendo! Locadora! Licença! Mas que adorável! Em breve eu vou dominar todas as pistas de skate do mundo! Chega desses parques cheios de arcoaceiros produzindo jovens tão mal criados! Chega de manobras e saltos em 180 graus! Sob a minha instrução, vou transformar todos em bebês comportados, igualzinho a vocês dois, dois cavalheiros! Eu quero ser grande de novo! Não me responda mais, mocinho! Está claro que um de vocês precisa de mais educação! Vovó, pesadelo? Mas é claro! Sério, duh! Qual outro vilão é tão chato que transforma as pessoas em bebês? Para com isso! Eu tenho que achar o Ben! Fica aqui, que é mais seguro! Achados e perdidos! Ben! A gente tá lutando aqui! E que bebês são esses? Ben, a gente tá com problemas! Problema? É! Eu sou o problema! Ah, para de se achar! A vovó pesadelo tá aqui! E ela transformou todo mundo em bebês! Eu tô tentando tirar eles de dentro das pistas! Uma babá transformando pessoas em bebês? Ha! Já até parece! Vocês se transformam em 11 aliens diferentes! Kevin, por que é tão difícil acreditar? Fala o que quiser! O único bebê que eu tô vendo aqui é o Tennyson! Não! Eu não sou bebê! Você é bebê! Boa resposta! Ben, anda! Você é maduro e não vai deixar ele mexer com você! Não é? Nossa, Gwen! Você me acha maduro! Oh, mais ou menos! Briga? Ah, não, não, não! Isso não pode! Crianças não podem trocar catiripapos! Crianças têm que se comportar sem problemas, meus queridos! Eu vim educar vocês de uma vez por todas! Não resperem isso! Vão se transformar em bebês!